Vamos falar de TSE, dois casos envolvendo o TSE. Na quinta-feira, o Tribunal caçou o mandato do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francischini, acusado de disseminar supostas notícias falsas sobre as urnas eletrônicas no primeiro turno das eleições de 2018. É o primeiro caso de um parlamentar que tem um mandato caçado por difundir alegadas fake news e ele fica inelegível por oito anos a contar de 2018. O deputado vai recorrer da sentença. O Francischini foi processado pelo Ministério Público Eleitoral do Paraná, depois que fez uma live citando fraudes nas urnas. Na ocasião, ainda em 2018, ele era deputado federal. A decisão do TSE contra o Francischini abre caminho então para a corte eleitoral usar o mesmo entendimento contra Jair Bolsonaro. Numa live em julho, o presidente falou sobre a segurança das urnas eletrônicas e criticou o sistema de votação. Uma condenação poderia tornar Bolsonaro inelegível em 2022. Constantino. O negócio de fake news é chato demais. E a gente pode falar do TSE que também disseminou fake news quando disse que o sistema eleitoral era inviolável. A gente sabe que em 2018 teve um hacker ali passeando durante quase sete meses no sistema. A gente teve também ataque ao sistema do TSE de totalização no primeiro turno das eleições municipais, em 2020, no ano passado. A gente não tem como provar que até hoje, em todas as eleições, com urna eletrônica, houve fraude ou não houve fraude. Então, como o TSE diz que nunca houve fraude, isso também é uma fake news, porque você não tem como provar nenhuma coisa nem outra. Então, é de novo a história de quem faz, quem não faz, não o que faz. É um arbítrio absolutamente seletivo. Eu vou ter que atropelar aqui a outra questão. Nem sei se a gente tem o vídeo aí disponível de um trecho da fala do Alexandre de Moura. Quer que eu chame então antes, se a gente amarra os dois? Chama porque é impossível dissociar. Eu vou ter que casar as duas coisas. Tá, então vamos lá. Vamos chamar o vídeo. Beleza. Então, também na quinta-feira, o Tribunal Superior Eleitoral negou por unanimidade o pedido de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, como era esperado, e arquivou a acusação de suposto disparo em massa de mensagens nas redes sociais durante a campanha de 2018. No julgamento, como citou o Constantino, o ministro Alexandre de Moraes declarou que a justiça não pode ser tola. Vamos acompanhar. A justiça é cega, mas a justiça não é tola. Nós não podemos aqui criar, de forma alguma, o precedente avestruz. Todo mundo sabe o que ocorreu. Todo mundo sabe o mecanismo utilizado nas eleições e depois das eleições. Então, uma coisa é se há a prova específica da imputação. Agora, não se pode aqui, de uma forma, como eu disse, criar um precedente avestruz, dizer não, não, não ocorreu nada. Isso é fato mais do que notório que ocorreu. Fato mais do que notório, mas o resultado foi 7 a 0, a favor da chapa Bolsonaro-Mourão. É inacreditável que a gente ouça algo desse nível. Não conseguiram comprovar nada. Constantino e eu também entrevistávamos essa semana o doutor Ricardo Baronovski, advogado, especialista em direito eleitoral. E há questões muito estranhas nisso tudo, muito estranhas. Por exemplo, se tivessem conseguido comprovar que um número considerável de pessoas foi atingida por esse disparo em massa de mensagens e fosse possível comprovar que essas pessoas mudaram a sua decisão de voto por conta disso, aí caberia a cassação da chapa. Algo muito estranho. Algo muito, muito estranho, Constantino. E não há nenhuma prova de que a chapa Bolsonaro-Mourão contratou empresas para disparo. Então, Constantino, como é que fica, por exemplo, o movimento espontâneo, que é algo que o Bolsonaro tem muito. Ele é muito forte nas redes sociais, ele tem um grupo de apoiadores muito forte nas redes sociais. Então, se essas pessoas se mobilizam espontaneamente e geram esses disparos todos espontaneamente, isso vai ser condenado, segundo o que disse o Alexandre de Moraes. Lacombe, é assustador. Por isso que eu pedi para atropelar logo e juntar as duas coisas. Tem o Barroso também. Se você quiser chamar o Barroso, eu chamo... Não, mas o Barroso deixa para a Ana ter alguma cereja do bolo nesse assunto. Porque esses dois casos, do deputado das fake news e da cassação da chapa, isso para mim mostra o grau de arbítrio. Vamos traduzir o que disse o ministro Alexandre de Moraes ali. Tecla SAP. Não temos provas. Mas se acontecer de novo, vai todo mundo preso e eu vou punir. Então, é uma bizarrice. Do ponto de vista jurídico, é uma bizarrice. Só que isso, juntando com a questão das fake news e do deputado cassado, isso mostra o quê? Que há uma perseguição arbitrária e seletiva à direita, ou assim associada direita, e que cria um poder totalmente elástico na mão de um ou dois ministros para dizer o seguinte. Acho que isso aqui foi manipulado. Mas você tem prova? Não precisa. Eu não vou fazer o precedente de avestruz. Eu sei o que aconteceu. É um fato notório. Bom, eu sei de muita coisa do STF que são fatos notórios. Eu só não posso provar, né? E se eu disser o que eu sei, acho que quem vai preso sou eu, não eles. Então, nós estamos com um grau de inversão muito assustador aqui. É o que você disse, Lacombe. Olha o precedente. O ministro está preocupado com o precedente de avestruz. Eu estou preocupado com outro precedente. Vamos lá. Não precisa mais, por exemplo, ter a indicação de que impactou no resultado das eleições. E não precisa ter o elo entre o político candidato e aquele que fez os disparos ou financiou os disparos. O que quer dizer, meus caros telespectadores de domingo, que se algum empresário resolver financiar disparos em massa para um certo candidato, esse candidato vai ter a chapa caçada. Opa! Vamos começar a fazer disparo em massa a favor do Lula? Ah, só tem um problema, né? A gente sabe que isso é seletivo. Então, olha aí o negócio. Olha a insegurança jurídica. Olha o que está sendo dito na essência, gente. Nós não podemos mais brincar com isso. Está sendo dito que todos os mecanismos arbitrários que não precisam mais transitar pelas leis estão à disposição e serão utilizados pela justiça eleitoral para perseguir ou inviabilizar uma reeleição de Jair Bolsonaro. Lembrando que Alexandre de Moraes será o presidente do TSE no ano que vem. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes participou de live com advogados do PT e que ali ele foi muito cobrado pelo que aconteceu em 2018, esses tais fatos notórios que não se tem prova, né? E ele garantiu que estaria muito atento para que isso não se repetisse em 2022. Então, alguém está tranquilo com a situação? Alguém está achando que vai ser uma eleição fair? Alguém está achando que se a gente questionar que tudo isso está muito estranho e a eleição não parece mais uma eleição limpa, com a devida transparência e lisura, que isso também poderá ser ou não punido eventualmente? Alguém está tranquilo quanto a isso? Porque tem um deputado que disse, ó, tem fraude e ele está caçado. O Jair Bolsonaro disse, como o Lacombe lembrou, a mesma coisa. Então, é bizarro. O crime de fake news, espalhar fake news, sequer está tipificado no Código Penal. Estão inventando crimes. Tinha uma jornalista, esses dias, comemorando essa fala do ministro nas redes sociais, ela que é acusada e já condenada de fake news pelo empresário Luciano Hang. Então, olha que loucura. Ela é da Folha de São Paulo, né? Tinha que ser a maior fábrica de fake news do país. Então, é tanta inversão, é tanta aberração. E o que causa espécie são os jornalistas, são os nossos pares, em silêncio. Um silêncio cúmplice, porque hoje os alvos são associados ao bolsonarismo. A direita é a mesma coisa do caso Maurício Souza. Estão abrindo as porteiras, criando os precedentes do totalitarismo arbitrário e achando que vai ficar restrito aos alvos que são seus adversários de hoje, sem se dar conta do monstro que estão criando. Então, isso tudo, para mim, é muito assustador. A fala do ministro Alexandre de Moraes é inacreditável. Inacreditável. Eu não fiz direito. Eu sou um economista de formação. Não é preciso ter estudado a fundo direito para coçar a cabeça com perplexidade diante de um ministro de uma corte constitucional que diz não temos provas, mas sabemos o que aconteceu, viu? E se acontecer de novo, vai todo mundo em cana e a chapa é caçada. Tá bom? Boa noite. Estamos na tranquilidade de uma república. Não, pelo amor de Deus. Como é que todo mundo está tratando isso com naturalidade? Com normalidade na imprensa? É bizarro. É bizarro. E a bizarrice já tomou conta das redações de jornais por conta do ódio, seja pelo motivo que for, o Bolsonaro derangement syndrome, a abstinência de verbas públicas, a visão ideológica, seja lá o que for, a verdade é que tem muito militante disfarçado de jornalista lutando para que esse arbítrio avance, porque eles estão gostando da brincadeira, já que o alvo hoje é o Bolsonaro. Antes do comentário da Ana, então, vamos ver o que disse o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Ele disse que é preciso coibir os disparos em massa, mas sem cercear liberdade. Vamos ver. Nós levamos muito tempo para nos libertarmos da censura estatal e, portanto, não queremos agora criar um novo mecanismo de censura. Portanto, o mundo inteiro está discutindo, nesse momento, todos os países, o equilíbrio possível e necessário entre a preservação da liberdade de expressão e a preservação de um espaço público que não seja dominado pelo ódio, pela criminalidade e pela desinformação. Ana, disparo em massa, como o que a gente viu em 2014, será que está permitido? Por exemplo, disparo em massa de campanha por correspondências pagas pelos Correios, como a chapa Dilma Temer fez naquela época, ou disparo em massa de pão com mortadela, para quem trabalha na campanha do PT, pagos esses sanduíches com dinheiro de estatais, com pilhagem de fundo de pensão, isso pelo jeito, porque aquela chapa, sim, teria que ter sido caçada por excesso de provas, porque aquela estava... O Haddad foi multado, né? Foi multado a chapa do Haddad. Não, e foi multado por algo mais vil e mais baixo ainda. Ele pagou ao Google quase 80 mil reais, a campanha dele, para que uma pessoa, quando fizesse uma pesquisa sobre Jair Bolsonaro, os primeiros resultados que aparecessem fossem negativos, contrários ao então candidato. Quer dizer, é mais baixo ainda. Você não está fazendo propaganda positiva sua, mas está fazendo propaganda negativa para o seu adversário. Ana? Aí pode. Como você ameaçar, caluniar, atacar gays conservadores, pode. Você ameaçar mulheres de direita, isso também pode. Isso é liberdade de expressão. E aí, nesse tipo aí, nessa mesma agenda, essa campanha que você mencionou, aí pode, Lacombe. É inacreditável. O Barroso fala da censura estatal, que não podemos criar outra censura, mas já foi criada a censura jurídica hoje, encabeçada pelo STF e pelo ministro Alexandre de Moraes. Quem é que vai abrir a boca? Quem vai falar mal? O Barroso, lembrando que essa semana, se eu não me engano, o Barroso julgou aí que não era procedente, se eu não me engano, foi, eu não sei se foi uma carta capital, eu não vou me ater aqui ao nome, porque eu não quero ser injusta, mas alguém chamou o Felipe Martins, assessor aí para assuntos internacionais do presidente Jair Bolsonaro, de nazistinha. E o Barroso julgou aí sem procedência qualquer processo que o Felipe pediu que fosse retirada aí a difamação, a injúria, de acordo com os artigos do nosso Código Penal, 138, 139, 140, e o Barroso disse que era liberdade de expressão. No entanto, há alguns anos, o próprio Gilmar Mendes aí condenou o jornalista Paulo Henrique Amorim, ali naquele blog que ele tinha, que ele chamou, ele fez um meme ali colocando o Gilmar Mendes como um nazista, e o Gilmar Mendes disse que aquilo não era liberdade de expressão, ou seja, é liberdade de expressão quando é para atacar esse governo, quando é para atacar um ministro ou outros protegidos aí dos reis do Brasil, aí não é liberdade de expressão, e a lei é muito clara, em relação a isso no Brasil. É de deixar a gente com bastante receio, essa coisa do, como ele disse aqui, é precedente avestruz, o precedente avestruz que não pode ser aberto, no entanto, nós temos uma fazenda de precedentes, de avestruzes aí na mão do Alexandre de Moraes em relação às inconstitucionalidades, processos e inquéritos abertos que não condizem com absolutamente nenhum caminho, nenhum tijolinho aí do caminho do processo legal do Estado Democrático de Direito, que é o due process aqui nos Estados Unidos, e você falar, não tenho provas, mas eu sei que aconteceu, para vocês terem uma ideia, o PCO e jornalistas aí ligados a blogs e veículos de esquerda, como Intercept, por exemplo, eles estão chocados com a fala do Alexandre de Moraes, no entanto, a direita limpinha, que fala de Edmund Burke, da primeira emenda americana, disso, daquilo no Brasil, mas que tem nojo desse atual governo, porque, na verdade, lá no fundo, eles não queriam tirar o PT porque o PT era corrupto, porque o PT ia cessear as nossas liberdades, eles queriam tirar o PT para colocar o projeto de poder deles, que a gente sabe muito bem o que é, o teatrinho ali das tesouras PT e PSDB, PSDB é uma social democracia, então, a partir do momento que a gente vê que até um PCO está defendendo a liberdade de expressão e está com medo das inconstitucionalidades do Alexandre de Moraes e a direita trans, a direita limpinha aí no Brasil faz cara de paisagem em relação a essas atrocidades, é realmente para a gente ficar aí de cabelo em pé. Boa notícia, Guilherme Fiuza já com a gente no telão, boa noite Fiuza, que bom que você chegou a tempo, tratamos de dois temas, então, vou deixar que você fale sobre os dois temas, começando por esse tema que a gente está tratando agora, o TSE, bom, cassação do mandato do Fernando Franciscini, deputado estadual do Paraná, e essa bizarrice aí do TSE dizer que absolveu o Bolsonaro por unanimidade, a chapa Bolsonaro-Mourão, mas que não tinham provas, mas olha, da próxima vez não vai ter conversa, que bizarrice, Fiuza, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Lacombe, Ana, Constantino, e boa noite a todos, é, a gente está de fato com uma senha, e é uma senha dada de maneira explícita, de como o STF e o TSE estão avisando que vão conduzir o processo eleitoral. Esta cassação, com base é, no motivo inexistente, quer dizer, você caçar um mandato parlamentar por uma crítica ao sistema eleitoral, isso só existe numa ditadura de republiqueta. Então, o aviso à sociedade brasileira é o seguinte, vale tudo no processo eleitoral. Vale tudo, porque este instrumento de coerção, de suspensão, de desclassificação, portanto, no processo eleitoral, com base no que eles disserem que consideram irregular. Então, houve, Lacombe, uma tentativa de se plantar esse mesmo instrumento já em 2018. Eu lembro muito bem do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, declarando no início, antes da abertura do processo eleitoral, que a ideia das fake news, que um delito desse tipo, de fake news, poderia anular a eleição. Eu lembro dessa declaração e a gente que acompanha há muito tempo percebe logo o que está em jogo. Ele estava lançando ali uma espécie de licença poética para o direito. Isso não é só no Brasil, a gente está vendo no mundo todo. Essa ideia das fake news criaram essa expressão para calar pessoas. Não, você está falando algo que é incorreto. Dessa maneira, como a comunicação é muito pulverizada, você está influenciando, induzindo outras pessoas à desinformação e a gente vai caçar a sua voz, vai cortar a sua língua. Isso aí, infelizmente, é uma diretriz obscura, autoritária, mais do que autoritária, porque existe a condução autoritária, eventualmente, de uma instituição, até pode ser feita dentro da lei, mas com excessivo rigor. E existe o jogo fora das quatro linhas, que é esse aí. Eu digo o que você disse é fake news, eu digo que a sua crítica ao sistema eleitoral, que é criticável, e não só é criticável, como é vulnerável. Eu digo que essa crítica você não pode fazer e caça o seu mandato. Então, só para não alongar, eu acho que se o Brasil quiser entrar na eleição de 2022 sem que esteja sancionando um vale-tudo, esta cassação desse deputado, sobre quem eu nem tenho um juízo específico, não interessa quem foi o deputado, mas essa cassação ela precisa ser revertida. Se ela não for revertida, está sancionado o vale-tudo na eleição de 2022. E é um vale-tudo principalmente contra uma chapa com Bolsonaro, né? Porque a gente tem que entender que ele conseguiu com uma campanha que gastou ali o quê? Dois milhões e meio de reais, algo assim, contra quarenta milhões, mais ou menos, do PT, ele conseguiu usando muito bem e também, como disse, com uma geração espontânea de mensagens dos seus apoiadores e ele dependeu muito disso, das redes sociais. Então, se vão considerar qualquer disparo de rede social como disparo em massa, pode nem ser, mas será considerado. E isso, por si só, um crime, ainda que não tenha, como dissemos já, participação direta da campanha, do candidato, de quem fez a sua campanha, é algo inacreditável.